Eita safoninha arrojada Tá subindo o fumaceiro pro lado das capoeiras Fumaceiro, fumaceiro, fumaça, polão do ar Vai cair chuva, miúda, mole o pó do fogueteiro Nessa vida de vaqueiro, todo mundo é carnaval O povo pulando brinca e o fólo tocando trina E todo mundo azufrina e manda forró pro ar Cajando é madurinho, uma anda sem correnteza Da mulher que era beleza, ou de banana é mangará No inverno ou no estio, tem o meu peito vazio pra você se alinhar Teu olhar ansedutor, mas seu corpo é mais calor e pensamento quer voar No inverno ou no estio, tem o meu peito vazio pra você se alinhar Teu olhar ansedutor, mas seu corpo é mais calor e pensamento quer voar Tá subindo o fumaceiro pro lado das capoeiras Fumaceiro, fumaceiro, fumaça, polão do ar Vai cair chuva, miúda, mole o pó do fogueteiro Nessa vida de vaqueiro, todo mundo é carnaval Vem comigo! O povo pulando brinca e o fólo tocando trina E todo mundo azufrina e manda forró pro ar Cajando é madurinho, uma anda sem correnteza Da mulher que era beleza, ou de banana é mangará No inverno ou no estio, tem o meu peito vazio pra você se alinhar Teu olhar ansedutor, mas seu corpo é mais calor e pensamento quer voar No inverno ou no estio, tem o meu peito vazio pra você se alinhar Teu olhar ansedutor, mas seu corpo é mais calor e pensamento quer voar